Nessa quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, o presidente Marcelo Paes esteve na sala de imprensa lá do Centro de Excelência Sul de Santos e falou com a imprensa, falou com os jornalistas, o BL estava lá e o presidente fez um pronunciamento, por assim dizer, falando de dois assuntos, um muito importante que é o mercado da bola, que o torcedor pergunta muito, o presidente falou, até quantos reforços o Fortaleza deve trazer ainda para essa sequência, o Fortaleza até o momento que eu fecho esse vídeo, fez as seguintes contratações, Fernando Miguel, Antônio Landazuri, Brian Sebadius e Wagner Leonardo, quatro contratações, além do Júnior Capixaba, já ia esquecendo, cinco contratações, todas para a defesa, então confere o que o presidente Marcelo Paes falou, logo após a vinheta, peço só que antes você deixa o seu like, o que tá, até a gente tô curtindo, curtida, teu like, teu joinha, que fortalece demais o nosso trabalho. Se você não é inscrito aqui ainda no BL, se inscreve que tem conteúdo de qualidade sobre o Fortaleza todo santo dia, de torcedor para torcedor. Se liga aí o que o presidente Marcelo Paes falou. Antes de falar do Fernando Miguel, quero falar de dois assuntos rápidos. Primeiro, mandar um abraço para a nossa delegação que está lá em São Paulo, da Copinha. Fomos eliminados agora nos pênaltis, mas o trabalho foi muito bem feito, acompanhei os jogos, esse último jogo, nosso time jogando para cima, buscando o gol, como é a característica do Fortaleza, como é o DNA do Fortaleza, esses meninos entenderam isso. E no detalhe do futebol, competição traiçoeira, a gente passou na primeira fase com três vitórias e foi para os pênaltis ali, mas deixar meu abraço e minha força aqui para o Irlanda, nosso diretor, para o Agnello, treinador de União Câmara, e toda a meninada que está lá, que fez um grande trabalho, honrou a nossa camisa. Acho que saímos mais cedo do que poderíamos, o time tem competência para chegar mais longe, mas é a competição difícil e é do futebol. Mas acho que o torcedor viu um time aguerrido, corajoso, indo para cima e bons talentos que certamente vão ser aproveitados no Fortaleza. Em segundo, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso mercado. Faz tempo que eu não converso com vocês, então eu acho que é o momento da gente fazer uma fala geral aqui. A gente acompanha aí as redes sociais, os torcedores, alguns mais impacientes, nervosos. Eu não estou nervoso, estou tranquilo. E dizer que tem um passo a passo de tudo que a gente fez até aqui. Primeiro, renovamos o treinador. Primeiro passo importantíssimo, definição de comissão técnica. Imagina aí, se não tiver, tem time aí que está sem treinador. Então, é complicado ficar sem treinador. Renovamos o treinador. E aí, começamos com o Fernando Miguel. Aqui, de trás para frente, trouxemos um goleiro que jogamos extremamente qualificado, fez um ótimo ano, bons números, experiente. E vai agregar também no dia a dia, em liderança, em presença, mas eu falo mais sobre o Fernando depois. Refizemos a linha de defesa, que no último ano a gente teve dificuldades ali, às vezes tendo que improvisar jogadores. Então, hoje a gente tem dois jogadores por posição. Trouxemos jogadores jovens, como o Landácio, como o Sebagios, Wagner e Leonardo. Jogadores que jogaram competições internacionais. No caso, o Wagner jogou Libertadores pelo Santos. O Landácio jogou competições internacionais pelo Independiente Del Valle. Sebagios, um pouco mais novo. Então, refizemos um setor importante, que teve uma boa performance, os três que mais jogavam, e agora a gente tem, acredito eu, peças de reposição em todo esse setor. Compramos o Benevenuto, que era um desejo do torcedor, cinco anos de contrato, Fortaleza passa a ser um flúor de comprador. Fortaleza, do ano passado para cá, comprou Edinho, comprou o Benevenuto, comprou o Jussa, fez acordo com o Landácio, o José do Fortaleza, fez acordo com o Sebagios, o José do Fortaleza, comprou o Hércules, do Atlético Cearense, comprou o Abraão, do Primavera de Indaiatuba. É um perfil diferente. Porque o Fortaleza prioriza o calendário esportivo. O Fortaleza prioriza conquista esportiva, mentalidade vencedora. A gente não está aqui para vender jogador e fazer negócio em futebol. É para ganhar jogos e ganhar competições. Eventualmente vai vender. Vai vender porque faz parte do mercado. Assim como a gente compra de alguém, a gente também vai vender em algum momento para alguém. Mas, de todo o time de 2021, está todo mundo aí. O time titular está todo aí, todo. Isso é mérito. É difícil você manter um elenco depois de um ano vitorioso. O mercado vem atrás, o mercado tenta tirar, o que é natural. Então, isso mostra como a gente encara o futebol. Com mentalidade vencedora para ganhar jogos, para ganhar competições, para dar alegria ao torcedor. O que deu resultado financeiro ao Fortaleza no passado foram as competições. Foi o avanço em Copa do Brasil. Foi a quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Isso nos deu o fôlego necessário para manter a equipe, para fazer contratações. Não necessariamente venda. Venda pode ter? Pode. Mas a nossa forma de trabalhar aqui é priorizando sempre o lado técnico para poder vencer campeonatos e dar orgulho ao torcedor. E quando você prioriza e você mantém os atletas, você traz menos, né? Porque você está mantendo o que você mais precisa. Se o Benevenuto tivesse saído, se a gente não tivesse comprado, aí a gente tinha contratado mais um zagueiro. Se o Justo a gente não tivesse comprado, aí tinha contratado mais um volante. Mas essas compras, às vezes, as pessoas não consideram como contratação, porque já a gente estava aqui. As pessoas querem a novidade. É natural, faz parte. O torcedor é movido a entretenimento. Ele quer se divertir. Ele quer ter aquela satisfação diferente. Chegou uma cara nova e tudo. Mas a gente que está aqui dentro tem que agir com responsabilidade. Honrando o dinheiro do torcedor. Se a gente parar para lembrar, nos últimos anos, sempre tinha disputa de jogador. Fortaleza está disputando com o jogador tal. Fortaleza está disputando. Vai para lá, vai para cá. Fora em outro canto. Fora em outro canto. Ah, o Fortaleza não ganha uma disputa de jogador. O que a gente busca ganhar são os jogos. As competições. O mais importante não é ganhar disputa para o jogador A ou B. O mais importante é, no final do ano, a tabela. Isso é que é o mais importante. E eu acho que nisso a gente tem entregado um resultado. Trouxemos o Juninho Capixaba. Uma posição que eu queria muito. A característica de jogo dele encaixa, conforme como nós jogamos. E vamos trazer ainda mais uns três a quatro nomes de qualidade. Podem ter certeza disso. Então, quem está ansioso, fique tranquilo. Vamos trazer. Vamos trazer. Vamos trazer. Se preocupe, fique tranquilo que a gente vai trazer. É mais do meio para o ataque. A gente já veio de trás para frente, não é? Não havia de trás para frente? Gente, agora é do meio para o ataque. Eu vi uma frase de um grande investidor há pouco tempo, Warren Buffett. Você nem se pronuncia assim. E ele disse assim. O mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, eu prefiro estar do lado dos pacientes. Ter calma para fazer as negociações corretas, trazer os nomes corretos para o Fortaleza, sem endividar o clube, sem gerar um passivo, porque o nosso camisa 10 foi e vai ser o salário em dia. E disso eu não abro mão. E tem que formar o time com perfil de libertadores. Tem, claro. A gente vai jogar libertadores. Mas a libertadores, a princípio, são seis jogos. Podem ser oito, podem ser dez. Mas, a princípio, são seis. O que tem garantido é seis. E o calendário tem 60, 65 jogos. Então, eu não posso formar um elenco pensando só em libertadores. Tem que pensar no ano inteiro. Então, eu estou falando assim, em linhas gerais, para que o torcedor entenda como a gente pensa. E acredito eu que a gente tenha um pouquinho de respaldo, né? Para poder falar tudo isso, o Fortaleza, nos últimos anos, vem crescendo em todos os aspectos, esportivamente, competições, ranking na CBF e por aí vai. E que fique tranquilo que a gente vai formar um elenco ainda melhor. O que nós temos aí já é muito bom. Mantivemos o elenco do ano passado, trouxemos já peças pontuais de qualidade e as que ainda vão chegar, com certeza, vão agregar ainda mais. Então, eu queria deixar essas duas falas sobre a copinha, sobre esse momento de mercado. Fala.